Música Gostar mais de mim do que da mãe dele Quando ele estiver com 15 anos ele tem que, meu Deixa eu ver que série que ele tem que estar Primeiro colegial, né meu Se não mudou nada no ensino aqui em 2011 até 2026 Torcer pro São Paulo, né cara Vamos ver se ele vai seguir, né Tem que seguir, senão a gente não vai dar nada pra ele Até 15 anos Se ele mudar, a gente dá Música 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 A gente praticamente tá vivendo uma outra vida agora A gente tá formando uma família agora Realmente agora o instinto da família chegou na nossa casa Música 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 A rotina mudou totalmente, né A gente agora vive por ele Tudo por ele, tudo pra ele Ah, os avós estão de boa Cada um mais louco que o outro, né Meu, é primeiro neto dos dois lados Então é uma coisa que tá... É a primeira, né Então vai ser o mimadão da família Música A expectativa tá grande Emoção também, ansiedade Vejo a hora de pegar ele no colo De dar um beijo E de sentir o cheiro dele Sentir ele, a pele, tudo Música Música Tá mais esperado de todos Papai, filho Vai falar primeiro, papai Música Música